Mamãe, eu queria soltar um pipa. Não, Nick, não pode. É muito perigoso, viu? Deixa eu soltar o pipa. Eu queria brincar um pouco. Pode não, Nick. Você só pode ficar olhando pra ele. Soltar não pode. Ah, mamãe, você não deixa eu fazer nada. Nem brincar eu posso. É muito perigoso, Nick. E se você voar junto com o pipa? Verdade.